eu vou passar aqui os ingredientes de um bolo bem simples que vai ser um bolinho de fubá tá gente ó quatro ovos esse bolo vai ser feito no liquidificador ou pode ser não foi mesmo na bacia no qualquer lugar mas o lugar mais fácil de fazer ele que eu acho no liquidificador que você vai colocar os ingredientes tudo ali vai bater então vamos colocar quatro ovos uma xícara de farinha de trigo uma xícara de fubá quase uma xícara de de óleo uma xícara de açúcar duas colheres de sopa de fermento uma colher de sopa de erva doce aqui opcional você pode optar aqui por três ingredientes os ingredientes ou erva doce ou você pode pôr um suco de um limão ou você pode adicionar canela no lugar e uma vou usar aqui ó meia grama de sal uma grama meia grama não sei acho que é uma grama de sal aqui no bolo para não ficar sem gosto esses ingredientes vamos colocar no liquidificador o liquidificador adicione os ovos vamos colocar o líquido primeiro e o óleo o açúcar e vamos bater gente depois que eu bati aqui o os líquidos né que é o ovo açúcar gente eu esqueci mas vai uma xícara de água tá esqueci de pegar água uma xícara de água vou colocar aqui uma pitada de sal e uma colherzinha dessa o fubá e a farinha de trigo e o opa derrubei fora agora pode colocar aqui ó erva doce o fermento já vai tudo junto e vamos bater que esse aqui e agora é uma batidinha rápida e aí a gente já vai colocar pra assar o pessoal vou untar aqui ó com papel toalha eu vou untar a forma com margarina e tá passa bastante margarina no bolo não grudar prontinho não tem a forma com margarina e depois de batido vamos colocar a mistura na forma e depois de pronto vamos levar pra assar o forno já está pré-aquecido temperatura de 180 graus vamos deixar lá gente uns 45 minutos até ele ficar meio douradinho e bora colocar para assar e olha pessoal bolinho já saiu do forno agora vamos cortar aqui e mostrar para vocês como ficou esse bolo bem assadinho ó bem legal ó gente vou cortar aqui um pedaço do bolinho gente tá bem fofinho ó bem assadinho ai não olha gente como ele fica bem fofinho cresce bastante bastante, olha aqui a maravilha de bolo, bem fofinho, então gente, esse é o nosso bolinho de fubá com erva doce, espero que tenham gostado, se você gostou, faça aí na sua casa essa receitinha, um cafezinho, esperar uma visita, ou para sua família, e curte e compartilha aí o vídeo com seus amigos, suas amigas, fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo, tchau! E aí